Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Splatoon Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos Sem mais detalhes, já vamos para essa fase aqui, rapaz, que vamos que vamos, deixa nos comentários o que vocês acharam, bastante like, bastante comentário e vamos que vamos, velho, vamos aqui Vamos ver o que nos aguarda nessa fase, velho, vamos lá Calma, eita, é um chefe? Pogito Strike, é o nome desse Eita, de novo isso, mano, é sério, velho Caramba, de novo isso, mano Mano, eu não acredito que ia de novo isso, velho, estava tão bom, mano Vai, sim Boa Boa Ai, caramba Muita hora nessa calma Boa Ai, pula Ai, dei sorte Cara, acho que eu pulei cedo demais, velho Boa Ai, acabei Ai, 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 sai, 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 sai Dá para voltar ali, sei lá Eu estou achando que eu pulei cedo demais Vamos, 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 vamos para onde eu tenho que ir, velho Não faço ideia Ai, ai, eu vou morrer Sobe, 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 sobe Caramba, velho Ai, derrota Ai, derrota Derrota, derrota Não, não, eu morri Caramba, recarrega Ai, cedei Peguei o mapa Boa Ai, cedei Ai, que sorte Boa, derrotamos Caramba, mano Ai, ai, ai Vou sair de isso Caramba, está 13 aqui, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, aqui, eu vou cair Boa Cai, 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 cai Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né Não, até então está de boa Caramba Fazer difícil Mais um Ah, de novo Outro chefe, velho Daquele, mano Ixi, agora ele voa, é isso? Eu não lembrava dele voar, não Ai, 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 cedei Esse de tinta Boa Ai, cedei, cedei Ai, é pra cá É pra cá Esses aí Desses outros bichos Aqui, cheio no saco, velho Calma Calma Aê Boa Boa a boa conseguimos conseguimos passar velho difícil é difícil boa aí desbloqueamos vamos lá deixa eu pensar como que é já sei vamos aqui é isso a gente tem que ir no de qual que sobe aquele ali que sobe a já sei é nesse aqui e esse aqui é o que sobe vamos lá boa vamos enfrentar mais um chefe agora rapaziada dois chefes seguida mano nesse só nesse aqui vai ser osso demais não sei muito treta vamos lá para mais um chefe como será isso aqui velho vamos lá vai fazer o que eu vou enchendo tudo aqui primeiro de tinta o máximo e deu ruim lá vem lá vem eita vamos ver como vai ser a dessa daqui vixi pelo jeito vai ser difícil e pelo jeito vai ser difícil velho é isso aí caramba como que o esquema dele Não pegou ainda Aqui em cima Não é fácil não Não é fácil não Esse é difícil E aí da tela vai mexendo ali Só para ajudar Boa Boa Caramba Tá da hora demais esse jogo Deixa aí o que vocês estão achando Eu estou gostando demais de jogar Como eu sempre falo Eu só trago para o canal os jogos que eu gosto de jogar Se eu não gostar de um jogo Eu não vou trazer para o mais novo Para o melhor que o jogo seja Eu não vou trazer Ah, entendi aqui O motivo de ficar girando Agora eu entendi Ixi, agora vai demorar mais para ele poder Ai, pegou Caramba, mano Agora vai demorar mais Caramba, mano Caramba, mano Caramba, sai dae Caramba, tá difícil aqui, velho Aê Ai, foi muito rápido, velho Não deu Enche, enche, enche Vamos carregar aqui Vamos carregar Ai, vai, vai Vai, vai, enche, enche Caramba, tá 13 Caramba, mano Vai, 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 vai Boa Eu acho que tem mais um agora Ah, não Derrotamos Ufa Graças Derrotamos Bem Derrotamos Ufa Difícil isso aqui, hein Vamos pegando tudo aqui, ó Pegamos o mapa E agora Tudo aqui Boa Ufa Finalmente Chegamos Derrotamos mais um chefe, velho Caramba Nesse vídeo Foi dois chefes De uma vez só, velho Difícil, hein Beleza, vamos lá Vamos ver se vai desbloquear outro mundo agora Mais um chefe desbloque... Destruído Ok E agora Voltou a funcionar Pra onde que é que desbloquear ali Ok E onde é aquilo lá? Aê É aqui, ó É aqui, ó Achamos Boa Vamos chegar no outro mundo E vamos encerrar o vídeo Boa Chegamos Vamos lá Vamos ver pra onde ele vai nos levar Ah, é pra o contrário É aqui, ó É aqui, ó Caramba Complicado, hein Vamos lá Ok Chegamos no outro Mais um mundo Rapaziada Boa E aí E aí Obrigado.